Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, como vocês estão ligados, a gente vai ganhar uma relíquia de graça aqui dos lobos, beleza? Então, eu vou dar uma opinião aqui de qual relíquia você deve fazer. Eu vou fazer um top 5 de relíquias mais importantes, porque você pode ter uma, duas relíquias, e aí você já vai saber qual é a terceira mais importante. E relaxa, eu vou explicar tudo direitinho, por que eu tô falando dessa relíquia e etc, 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 beleza? Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra fortalecer, só bora. Beleza, aqui só tá faltando uma relíquia que vai entrar nessa lista, que é a do King, tá? Eu já vou falar pra vocês do que ela faz e etc, etc, tá? Mas, regra básica de todas as férias. A primeira relíquia que você faz é do facilitador dessa fera. No caso, é a da Toná, correto? Então, não tem nem o que dizer. Passa a primeira relíquia que você for fazer dos lobos, é a dela. É obrigatório, nem pensa, galera, é isso. E acabou, tá? Basicamente, ela aumenta os atributos de pontos de vida de aliados em 10% até 4 vezes. E toda vez que ela utiliza um card, ela enche um orb de todo mundo, do time inteiro, tá ligado? Todo mundo ganha um orb. É muito legal, facilita demais, tá? Nem precisa mais de um personagem que cure, porque só pra ela aumentar os atributos de pontos de vida, que tem incluindo roubo de vida no meio, consegue fazer a galera se regenerar demais só pelo fato de utilizar a card, tá? É bem roubada, é bem legal. Não tem o que fazer. Primeira relíquia que você tem que fazer é essa aqui, tá? Agora, vai depender mais da raça que você tá utilizando. Por exemplo, eu considero a relíquia do Chandler muito, muito legal e muito boa, tá? A postura dele com e sem relíquia é um negócio absurdo, galera, tá? Então, eu particularmente, foi a segunda relíquia que eu fiz, tá? Aqui dos lobos, beleza? Foi essa aqui que remove debuff de si ao usar uma habilidade de postura, reduz o dano recebido em 30% por duas rodadas e aumenta os atributos de pontos de vida em 20%. É bem legal, tá? Então, você prioriza os demônios e joga com o Chandler no PVP, não tem o que fazer, passa do Chandler. Lembrando que uma coisa que vai variar, tá? De relíquia pra relíquia, é o material, a tortinha que é utilizada. Você vai ganhar a tortinha verde, que é a galera do Ragnarok, tá? Mas se você quiser fazer a do Nanashi, você vai ter que comprar essas forças de Brook aqui, beleza? Então, fica ligado em relação a isso. Você vai ter 14 dias, ela vai ser parcelada em 14 dias a relíquia, tá? Então, fica de olho em qual tortinha você vai utilizar pra poder comprar lá na árvore do mundo, beleza? Então, a segunda relíquia que eu faria era a do Chandler, tá? Pô, eu não jogo de demônio. Aí que entra o do Nanashi. Nanashi também é muito legal, tá? Basicamente, ela aumenta os atributos básicos de todo mundo que é de raça desconhecida em 30% e depois aumenta os atributos de defesa de aliados com 2 ou menos habilidades no início da rodada dos aliados em 20% por uma rodada. Cara, essa relíquia é absurda. Esse bicho não tem um mesquinho e eu fiz lobos, cervo, ninho, tudo por causa dessa relíquia, mano. Obviamente, com o bando, com geral, com raça desconhecida. Então, cara, o negócio... Essa relíquia aqui é realmente roubada. Tirando o kit dele que bufa e etc, tá? É bem da hora essa relíquia desse cara. Então, se o seu foco é raça desconhecida, não tem nem o que pensar na Nash, tá? Beleza. Agora, a próxima relíquia que eu faria é a do King, tá? Que nem chegou aqui no global, mas eu vou ler pra vocês. Aqui o cara, galera, eu vou ler pra vocês o que a relíquia dele faz, beleza? Ela aumenta o dano causado do herói em 15%, beleza? Quer dizer, o dano causado, tá? Não é o ataque em específico. É o dano causado, tá? Depois, aumenta os atributos básicos dos aliados protegidos pela barreira do herói em 15%. Que atributos básicos ali? Ataque, defesa e pontos de vida. Bom, eu ainda não testei essa relíquia, tá? Eu tô ansioso pra testar. Eu vou fazer ela. Então, eu vou colocar ela nessa lista aqui. Afinal, o King, ele consegue ser... Se ele não ficar meta no PvP, tá? Mas ele, basicamente, é meta na Nova Fera, tá? Ele tem vários e vários times com ele. Então, já vai dar uma força na Nova Fera lá no Nidrog, né? Nidrog, no Dragão das Raízes, beleza? Então, eu faria ela, tá? Beleza? Bora continuar. E beleza, continuando aqui. Bom, outra relíquia que eu acho legal é a do Zelda, tá? Só que é o seguinte. Vamos lá. Ela reduz os atributos de ataque dos inimigos com debuff em 10% ao usar habilidades. É bem legal. Só que, se você utiliza o Nébula, consequentemente, você não consegue utilizar esses Eldrits. Tá? Então, né? É meio que... É meio inútil caso você use o Zeldrits de Nébula, tá? Mas é uma boa relíquia que eu já utilizei várias vezes com o Zeldrits de sub. É bem legal, tá? Agora é a questão de prioridade, tá, galera? Vamos lá. Se você tem um time de Ragnarok, GVG e etc. Essa relíquia aqui é meio que indispensável, beleza? Porque ela é em PVP o dono recebido de habilidades por aliados do Ragnarok e pelo herói durante a rodada do inimigo. Não excede a 50% do PV máximo. Basicamente, a relíquia dessa Dianne aqui, ela impede de você pegar HK no primeiro turno, tá? O Scandor não pode chegar lá e te matar por causa dessa relíquia, tá? Então, é bem legal. Faz com que tenha que utilizar duas habilidades se quiser fazer a finalização de algum Ragnarok, tá? Isso é bem da hora, galera. Ajuda demais. Beleza? Agora, se o seu foco ali é mais que o de boys, ou então um time de gigante no geral, tá? A da Matrona eu acho muito roubada. Ela aumenta os atributos básicos dos aliados gigantes em 25%, tá? Então, o que que é atributos básicos? Ataque, defesa e PV. Beleza? Só que imagina uma Dianne, a Dianne Festival, a Scand, com mais de 25% de atributos básicos, tá ligado? Foi um negócio muito roubado e absurdo, tirando que a regeneração dela é bem chata, tá? Então dá pra fazer um time de gigante bem chatinho com essas relíquias aqui, tá? Também temos a relíquia da Scand, né? Eu não fiz ainda porque eu não tenho ela, mas ela aumenta todos os atributos em 6% até 3 vezes, se não houver debuffs no herói a usar uma habilidade, tá? Isso aqui é pra caso a passiva dela não stack, tá? Porque funciona basicamente quanto mais debuff ela tem nela, mais diminui o ataque do inimigo, algo assim, tá? Então, né, é um jeito dela conseguir jogar mesmo sem a passiva ativa, tá? E também temos aqui a do drolhe. A do drolhe, galera, sendo sincero, eu não fiz ainda, mas ela é interessante pra quem tem algum dos drolhes com associação, tá? Não pelo efeito em si, mas pelos status que ela te dá, beleza? Então, tem várias relíquias legais aqui, vai de acordo com a sua prioridade, com qual time você joga, tá? Só o que eu acho que é indispensável, eu vou dizer 3, que é a tonar, sem dúvida, pra todo mundo, tá? Fácil da tonar. Agora, caso o foco seja no PVP, seu time seja de demônios, a do Chandler, cara, eu acho muito legal. A do Kuzak eu acho maneirinha, tá? Mas, cara, você olha aqui e vê aumento de dano crítico. Meu Deus, você acha que fica um negócio monstro, mas não muda muita coisa não, tá? Fica meio que ok. Não é nada tão roubado, então eu não priorizaria essa relíquia, tá? A do Chandler é muito mais legal e muito mais completa pro PVP. A do Nanashi também é bem chatinha, tá? Como eu expliquei, galera, a raça desconhecida ficou muito roubada com a relíquia dele. E caso o seu foco seja nos gigantes, essas caras que eu dou pra vocês, tá? Vai de acordo com... Os gigantes em PVP, normalmente, quem roda só é a Jane Festival mesmo, tá? Então seria mais pros conteúdos PVE, GB, esse tipo de coisa, tá? Então é isso, aqui não tem tantas relíquias assim que você necessita absurdamente, sabe? É de acordo com a sua preferência. Sei que muita gente vai fazer a da Tonax e Cipado King Festival que tá chegando aí, tá? Aí o resto vai de acordo com a sua preferência, como eu expliquei, tá? Não tem... Eu particularmente nunca usei. Essa aqui eu já usei, tá? Mas hoje em dia eu utilizo o Nebula, então ele fica de canto. A do Chandler eu já utilizei, é muito legal, muito bolada. Nanashi, como eu falei pra vocês, já utilizei. É basicamente isso. O resto é mais pela caça de combate no geral, tá? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like e me diz aí qual relíquia você vai fazer, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Pelo amor de Deus, faz a relíquia da Tonax, hein? Fui!